Fala galera do YouTube, eu sou Caindo, aqui que fala o Riley e mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, esse vídeo é de Electrowage e dessa vez não vai ser mais de produção de energia elétrica, tá? Enquanto eu tô caindo aqui infinitamente e subindo infinitamente, vocês estão dando uma olhada no mapa inteiro. E hoje nós vamos ver... Nossa, que legal, mudou o dia pra noite bem rapidão. Deixa eu colocar aqui, amanhecendo. E deixa eu sair daqui, vai. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Lógico que eu não morri, mas vamos continuar aqui. Dessa vez a gente vai ver o seguinte galera, a utilidades do transformador. Não há utilidade. Como eu disse, eu já fiz um vídeo explicando pra vocês sobre o transformador, tá? Como que ele funciona, multiplicação, colocando cabo e tudo mais, subindo, aumentando e diminuindo tensões. Mas eu vou usar isso aqui, a ideia de um mecanismo do transformador, tá? Por que que ele é útil, né? No jogo, ou então na vida real, ou mesmo pra geração de energia elétrica. Como vocês já sabem, eu já fiz o tutorial pra vocês desse gerador aqui. E esse gerador tem um funcionamento de 60% de eficiência, tá? Então, vocês sabem que no caso desse aqui, ele produz 300 watts. Ele tem 180 watts de potência cada turbina. Então, essa turbina mais essa, 180 mais 180, 360. Então, aqui já tem, a gente tem um cooler, tá? Só pra mostrar pra vocês, de 50 watts. E a gente tem uma lâmpada no final de 10 watts. Então, são 7, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 50 vai dar 350, mais esse aqui, 10, 360. E nós vamos testar agora. Vou colocar carvão, vou procurar aqui carvão, tá? Pegando o carvão aqui, tá? Tive que dar uma pausa. É, vamos lá. Põe aqui e põe aqui. Já vai começar a funcionar, porque já tá na geração. Já tá ligado aqui e logo, logo isso aqui começa a funcionar. Vamos esperar chegar na eficiência, tá? A eficiência é na tensão nominal pra funcionamento. Deixa eu ver aqui. Tem que chegar a 250. Tá, ok. 49. Tá chegando. Eu não lembro se ele vai chegar a 50 exatamente. Mas já é uma melhora, já. Tá indo. Vamos ver quanto que vai chegar aqui. 245. Tá chegando. 49.8. E eu acho que vai ficar nisso. Se eu não me engano, vai ficar 49.9, tá? É isso que vai chegar aqui. Beleza. Então, vocês estão vendo... Até agora eu não falei em nada do transformador. Esquece, esquece isso aqui, que isso aqui não tá ligado, tá? Não tá mexendo em nada. Ó, a corrente tá zerada. E qual a utilidade do transformador agora? Então, como vocês estão vendo, ó. Ele chegou a 49.9, exatamente. É quase, né? Uns 50, mas beleza. Já tá rodando bem. E tá aqui, 246 de temperatura. Qual o problema disso? Seguinte, como vocês sabem, nesse mod nós temos, se eu não me engano... Deixa eu colocar aqui. Arroba Electri. E nós temos um, dois, três, quatro tipos diferentes de cabos de eletricidade. Nós temos o de 50 volts. Nós temos o de média voltagem, que é 200. Nós temos de 0 a 50, né? De 50 a 200. De 200 a 800. E nós temos de 800 a 3.200, tá? E por que a gente vai usar o transformador? Como vocês podem reparar, cada um tem suas especificações, tá? Esse cabo passa menos potência que esse, que esse e que esse. Mas vocês vão ver que a resistência, ela diminui cada cabo. Esse cabo tem 25 milhão, esse cabo tem 100 milhão, esse cabo tem 200 milhão, esse cabo tem 133 milhão. Não, peraí. Tá ao contrário. A resistência aumenta, tá? Tudo bem. Mas vocês separem que a corrente ali, ó, corrente, 200 ampere, 20 ampere, vai para 10 ampere, vai para 6,25 e vai para 4,69 ampere. Isso significa que nós passamos menos corrente, passamos mais potência, olha só, de mil vai para 2 mil, 5 mil watts e 15 mil watts, tá? E aumenta a tensão também, lógico, 50, 200, vocês estão vendo aqui. O que é interessante que diminui a corrente, por quê? Porque assim dá menos perda. Então, esse cabo, ele tem menos perda que esse cabo, que ele tem menos perda que esse cabo, que esse cabo. Então, esse cabo é o pior, esse aqui é o que tem mais perda de energia, tá? Por distância, tá? Vamos dizer assim. Esse aqui tem um, dois de largura, dois de largura, dois de largura, dois de largura, esse aqui vai ter menos perda do que esse aqui, tá? Muito mais. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Vou desligar isso aqui, era só para mostrar para vocês que está funcionando. E vou ligar aqui, deixa eu quebrar esse cabo aqui e esse aqui. Ó, eu quero ligar a distância, tá? Deixa eu quebrar isso aqui também, isso aqui. Quero ligar a distância, a mesma quantidade, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? 50 vezes 7, 350, mais 10 watts de potência, que dá 360. Quero ligar a essa distância aqui, ó. Eu não calculei, tá? Vim aqui, pus qualquer distância, só para mostrar para vocês que influencia. E vou ligar, ó lá. Vou passar cabo de média voltagem. E vocês vão ver o que vai acontecer. Liguei, tá? Tá ligado. E já começou a funcionar. É, já começou a funcionar porque eu esqueci de desligar o interruptor aqui, tá? Mas já começou a funcionar. A gente só vai ter que esperar um pouco antes, né? Para dar aquela esquentada. Esquentada. E aqui, 250. Vamos esperar um pouco. Eu acho que vai cair um pouco. Não sei. Ah lá. 240 é uma beleza. Já chegamos a mais ou menos 250. Agora vocês vão ver que aqui, a distância, ó. 45,5 volts de potência. Volts de tensão, né? Isso aqui, ó. Tensão. Vocês podem ver aqui, ó. Se eu medir nesse cabo aqui, ó. Olha o que entra. 303 watts. Nós não precisamos de 360? Tem uma perda de quase 60 watts. Nós temos uma perda de 57 watts de potência. 57. Nós temos uma perda dentro desse cabo aqui, ó. Reparem aqui, ó. 312, 317, 320, 324, 332. E nós temos uma perda, tá vendo? Nós temos uma perda aqui, ó. 344, chega lá, só isso, 306, 303. Tá vendo? E a perda, não tá na eficiência total. E como é que a gente corrige isso, ou melhora isso? Aumenta aqui a energia? Pode ser. Podemos aumentar aqui a energia. Mas, ó, tá 47. Tá mais do que tava antes. Quando eu tava ligado nesses aqui, ó. Aqui tava 246. Aumentou um grau a mais. A gente aumenta mais isso aqui? Pode até aumentar. Mas a gente vai ter muita perda assim mesmo. Ó, é 57 de perda, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos desligar. Vou quebrar todos esses cabos aqui. Tá? E agora a gente vai fazer o aumento de tensão. Galera, isso na vida real existe, tá? Por isso que o cabo da rua passa muito mais alto. Se eu não me engano, é 13 mil que passa na rua. Porque pra não haver perdas, tá? De energia. E agora a gente vai ligar. Como é que a gente vai ligar esses cabos aqui, pessoal? Seguinte, tem que ter regra, né? Eu desliguei aqui. Tá tudo bem, então. Então, a regra é a seguinte. Vamos lá. Vou destruir esses cabos aqui também. Então, vamos lá. A gente vai precisar fazer aqui. De 50 volts, nós vamos passar. A melhor eficiência, tá? É esse cabo. Então, a gente vai ter que chegar a 3200. Como é que a gente chega a 3200? De 50 volts, a gente vai passar a média voltagem de 200, tá? Beleza. Então, aqui a gente já aumentou. A gente vai ter que usar esse cabo aqui agora, tá? Média voltagem aqui. Média voltagem. Então, daqui de 50, multiplica por 4, dá 200. Colocamos outro transformador. Colocamos isso aqui. E a gente aumenta de 200 para 800 volts. Então, 200 vezes 4, 800 volts. Temos que usar o mesmo cabo, tá? Na saída. Opa. E aqui, de 800 volts, nós vamos para 3200 volts, tá? 3 transformadores de 50 volts, 3 transformadores. De 200, 2 transformadores. De 800, 1 transformador, tá? E, galera, agora vai estar transmitindo. Eu vou ligar o interruptor aqui. Ó, vocês escutam o barulho. Ele carrega, tá? Porque isso aqui é um indutor. Então, de 50 volts vai para 200 volts, que vai para 800 volts, que vai para 1.200 volts, tá? Só que, agora eu vou desligar aqui. Só que agora, a gente quer ligar essas máquinas de 50 volts. Então, a gente não pode simplesmente, a gente não pode pegar isso aqui e ligar aqui. Vai explodir, tá? É isso que o pessoal erra. Se eu colocar aqui, vai explodir. Não façam isso. Como é que a gente vai fazer, então? A gente vem e baixa a tensão. Lá a gente aumentou, aqui a gente abaixa. Deixa eu pegar o transformador. Assim, assim e assim. Como é que a gente abaixa? Então, a gente abaixa assim. Aqui tem quatro cabos. Eu quero diminuir para 800, tá? Então, esse 800... Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer. Aqui a gente tem 3.800, tá? Não, 3.200. 3.200, a gente quer que diminui. Tem quatro cabos aqui, dividido por 800, tá? A gente coloca aqui outro cabo de 800 e a gente coloca agora o... Opa! Falei! Isso aqui explode muito fácil, cara. Tá confuso, calma aí. Tá confuso, não, porque eu estou me confundindo. Eu usei cabo errado. Tá. Tá. Novamente. Eu tenho que colocar 4 aqui, tá? E diminuir para 1. Beleza? Beleza. Venho aqui e coloco esse cabo aqui. Opa! Coloco esse cabo aqui. Venho aqui e coloco isso aqui. E agora eu venho de 800, tá? Divido por 4 e vou colocar 200 volts. Coloco o cabo de média voltagem aqui. E aí, vou seguindo, tá? 4 aqui e agora eu vou para a baixa tensão. Pronto. Não explodiu, está tudo certo. Já ligou um pouco, ó. Se reparem que vai desligar já já. Porque esses transformadores, por serem indutores, eles guardam um pouco de... Começaram a batucar aqui. Começaram a batucar aqui. Começaram... Voltando, né? Tudo bem. Eles carregam um pouco, mas já desligou. Agora eu vou vir aqui e vou ligar esse interruptor. E vocês vão ver, ó. Vai transformar a energia. 2.000. Tem que chegar a 3.000 aqui. Calma que isso aqui tem que carregar. Sempre tem que esperar um pouco, né? Vamos lá. Quando chegar a 3.200... 3.000... 3.000... 3.200 vai ser mais tranquilo. E a perda vai ser mínima, tá? Ó, reparem que a corrente, ó. 1.000 é muito pequeno. E, ó. 351. Já estamos chegando a 360. 357. 358. 359. Ó. Nessa ponta a gente já tem o que a gente precisa. Mas, ó. Vai vir... Ó. Ó a perda. Ó. Ó. Nenhuma perda ainda. É muito pouco. E agora a gente vai transformar tudo de novo. E vai passar aqui. E, ó. 49.6. Tá vendo? Houve uma perda, tá? Lembra que antes... Antes estava 49.9. Houve uma perda de 3... 3 décimos de volts. Ó. Tá subindo ainda. Só tem que esperar carregar aqui. Então, vocês viram que houve nada de perda, né? Muito pouco. 246. Ó. Já chegamos à temperatura. Que a gente estava ali perto. Né? Ali perto. E, ó. Totalmente eficiente. Tá? Perdemos... Perdemos isso aqui, ó. Pra você ter noção. Dois pontos volts. Volts. Tá? O que significa que a gente perdeu, diante dessa corrente... Deixa eu ver a corrente que está passando aqui. Então, a gente perdeu isso vezes 0.112. Vamos ver quanto que é isso? Vamos ver quanto que é isso. Vou lá na calculadora. É lua 0.2 vezes 0.112. E a gente... Ah lá. Certinho. A gente perdeu... É... A gente perdeu muito pouco, galera. A gente perdeu 0.0224 watts, tá? Watts de potência. É muito... Muita diferença do que a gente tinha no outro cabo. Desculpa. Então, galera. Esse tutorial vai ficando por aqui. É basicamente isso que eu ia mostrar pra vocês, tá? Tem também a de 200 volts, tá? Mesma coisa. É... Deixa eu estar desligado aqui. Tá ligado aqui. Só colocar carvão. Carvão. Vou colocar carvão aqui. Vou colocar carvão aqui. E vocês vão lembrar que aqui... Aqui, como eu disse, tem 40 lâmpadas. Então, aqui já dá... É... 600 watts, né? Porque cada um aqui... Cada... Esse aqui é 500 watts. Mas a eficiência é de 60. Então, passa pra 300 watts. Duas turbinas, 600 watts. Liga tranquilamente, tá? Ó. Vou mostrar a eficiência até o final. Estou passando cabo de média voltagem. Mas, digamos que esteja perto. Olha lá. Tem uma perda de... Ah, não. Está aumentando. Está aumentando. É que a turbina acabou de ligar. Aí. Está aumentando. Tá? Vamos ver se chega. Mas está aumentando. E ali, eu tenho a mesma ligação. Vou desligar aqui. E vou ligar aqui. E aqui a gente tem... 10 turbina dessa, tá? São de 60 watts. 10 turbinas são 600 watts. Mesma coisa. E aqui, basta a gente... Ó. Vim aqui e ligar. Liguei. Ele carrega e vai rodar tranquilamente também com eficiência. No caso, nós precisamos só de dois transformadores, tá? Porque a gente transformou de 200 volts para 800, de 800 para 3200. E aqui a gente desceu de 3200 para 800, 800 para 200. E... Está na sua eficiência. Calma que está ligando. Está aumentando. Opa, está caindo. Deixa eu ver o que é isso. O que é... Ah, está. Está. Ó. Eu liguei as lâmpadas também. Deixa eu desligar isso aqui. Beleza. Beleza. Agora vai na sua eficiência total. Ó. Está subindo. Tem que chegar acima de 200 volts. Tá? Vai chegar acima de 200, tá? Pode confiar. Então, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Adicione o seu favorito para ajudar a notificação. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo. E, galera. Comenta aí o que vocês estão achando dos tutoriais. E as suas dúvidas. Tirem dúvidas. É isso aí, galera. Logo, logo. Como eu sempre digo em próximo vídeo. Vai haver Minecraft com mods. Tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Falou. Deixa eu mudar de câmera aqui.